Olá, amigos, eu sou a Thalita Badia, diretora de chocalho do Carnaval Palestano, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o nosso novo chocalho da linha de estudos da Contemporânea. O chocalho possui corpo em madeira e cabo anatômico, o tornando mais confortável para segurar. Seus pinos são em aço latonado. Possui 40 platinelas em borracha. Seu peso é de 950 gramas. Suas barras em alumínio, que originalmente ficam na lateral do chocalho, foram fixadas para balanceamento do peso e deixá-lo mais próximo do original. Seu acabamento é preto fosco. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.